Ah, olá pra você! Quais são os segredos para se investir? Quais são? Quais são as chaves do sucesso? As chaves de ter muito dinheiro na conta, aqueles um e muitos zeros. Muitos zeros depois do um, ok? Não antes, antes do um resumo, tá bom? Antes de falar até o final do vídeo, eu vou te falar os principais segredos para o investimento, para as pessoas iniciantes, mas eu vou me apresentar meu nome é Wesley Pena, tenho mais de seis anos de experiência no mercado financeiro atuando nas principais instituições financeiras desse Brasilzão, é! Então, tem XP, tem Banco Safra, tem Santander, tem diversas instituições financeiras e eu vou falar os principais segredos aí, o segredo para investir certo. Para você que é iniciante, primeiro, a primeira coisa mais importante é não busque rentabilidade no primeiro momento. não, você não quer rentabilidade, porque a rentabilidade nos investimentos está atrelada a risco, risco. Se alguém chegar para você e falar, eu vou te dar 100% de rentabilidade, entenda que esse 100% está refletindo em muito risco, risco, risco retorno. Todo mundo que trabalha no mercado financeiro sabe muito bem isso, os investimentos, a rentabilidade está diretamente relacionada ao risco, então, é, não busque rentabilidade, busque segurança. Segurança vai te dar menos rentabilidade, mas vai te dar segurança, é! E no momento que você fica desempregado, o dinheiro que vai salvar as suas contas não vai ser um investimento super arriscado quando cai uma bolsa financeira, uma bolsa de valores. vai ser um investimento lá na onde? Agora eu entro aí, na poupança. Eu sempre começo pela poupança, joga um pedra, fala mal de mim, mas está tudo bem. A poupança, sim, é um ótimo lugar para se começar a investir. É um lugar onde diversas pessoas muito ricas têm seus investimentos. Aí eu te falo, se alguém com muito dinheiro, muito dinheiro, tem investimento na poupança, o porquê você, ser humaninho, ser humaninho, não pode ter investimentos na poupança. O que explica? A questão é, se todo mundo quer ser um milionário e os milionários têm investimentos na poupança, o porquê você que quer ser um milionário não tem investimentos na poupança? Qual o sentido disso? E esse é o primeiro segredo aí para investidores iniciantes. Você não precisa começar inventando moda. Então, vamos lá. Não busque rentabilidade no primeiro momento, busque segurança. Depois, uma poupança é um ótimo lugar para se começar e algumas coisas muito importantes. Entenda o seu perfil de investidor. Entenda o seu momento de vida. Porque isso faz total diferença na hora que nós falamos sobre investimentos. Faz total diferença quando você tem que pensar em quais investimentos você pode, além da poupança. Porque a poupança não precisa nem de perfil de investidor. Por ser o investimento tecnicamente mais seguro desse país. Mas, claro, vamos falar que o Tesouro Soberano é mais seguro do que a poupança. Mas a poupança, para pequenas quantias, até 250 mil reais por instituição financeira, como se isso fosse pouco dinheiro, tá bom? Não é pouco dinheiro. Ela é muito segura. Então, fora que... É lógico, você tem que entender sobre a questão dos aniversários, o dinheiro tem que ficar ali num mês para ter a rentabilidade. São algumas das questões também que você... Mas os segredos para os investidores iniciantes, se você é um investidor iniciante, é... Tenha consciência que a rentabilidade é o risco. Então, nesse primeiro momento, não busque rentabilidade. Busque segurança para os seus investimentos. Porque isso vai te trazer mais confiança. E assim você vai poder investir de uma forma melhor e maior, conforme você for juntando mais dinheiro, tá bom? Se você quer saber mais sobre termos sobre o mercado financeiro, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde tem o nosso curso e o e-book, Aprendendo sobre Investimentos, que são materiais justamente que visam te ajudar a você, que quer saber mais sobre investimentos, a entender, a começar a praticar investimentos também com termos, que são termos muito usados pelos profissionais do mercado financeiro, temas ali que estão direcionados, relacionados aos investimentos. Então, se você conversa com o seu bancário, se você conversa com o seu assessor, provavelmente eles falam sobre esses investimentos. Então, você vai conseguir conhecer mais justamente buscando esse material que está aqui no link na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, vai ter muito material aqui para falar sobre investimentos. Eu tenho certeza de que um desses materiais vai te ajudar. E fique à vontade para comentar aqui, escreva lá nos comentários alguns temas sobre investimentos aí. e quem sabe eu possa te ajudar também a entender um pouco mais sobre investimentos lá. Tá bom? Muito obrigado, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!